Olá pessoal, tudo bom? E o tema do Top que te uso da ideia dessa semana são esmaltes que eu tentei, que eu usei pela primeira vez esse ano, de 2019, tá? Eu não tive muita novidade, assim, em termos de esmalte de farmácia, não, porque aqui em Porto a gente acha aquele basicão mesmo, né? Colorama, Impala, Risqué, achar Anitta, Vult, Dylos, essas coisas assim, né? Mas para vocês terem uma ideia, uma Anitta aqui custa quase R$8, Dylos custa R$9, um Vult custa R$10, então dificilmente eu compro essas marcas. Quando eu compro é fora, né? Pela internet, mas dificilmente eu compro essas marcas, tá? Então, o que eu mais testei mesmo foi esmaltes artesanais, né? De novidade, alguns esmaltes que mudaram as fórmulas, eu testei a fórmula nova também, e alguns importadinhos que eu vou mostrar para vocês que eu comprei de um desapego, tá? Mas então, eu vou mostrar para vocês os esmaltes que eu testei rapidamente, tá, gente? Porque a maioria dos que está aqui já tem resenha lá no canal ou no Instagram, então vou mostrar, dar uma passada rápida, tá? Primeiro esse aqui, que foi a última marca que eu testei esse ano, é a DRK Nails, é uma marca artesanal, o nome do esmalte é púrpura, e esse aqui, no caso, né? Eu comprei uma caixinha, já mostrei para vocês lá no Instagram, vou mostrar com mais detalhes, vou fazer um videozinho especial dedicado à DRK, né, que ainda não deu tempo de fazer, mas eu apaixonei por esse esmalte aqui, tá? Eu já fiz resenha, vou deixar, opa, desculpa, vou deixar o link aqui nos cards para vocês verem, eu resenhei esse esmalte aqui e estou apaixonada pela qualidade, tá? Depois, esse aqui é um Pati Lopes, o nome dele é Lovesong, também já tem resenha lá no canal, foi uma das primeiras resenhas de esmalte que eu fiz no canal, também vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, recentemente, tem umas duas semanas mais ou menos, chegou uma caixinha de esmalte da Pati Lopes para mim, que eu fiz uma comprinha lá, e assim que eu tiver tempo também, vou mostrar para vocês a caixinha, vou fazer uma resenha direitinho da compra e tudo mais, tá? Mas, gostei bastante da marca, a qualidade dos esmaltes é excelente, tem uma variedade de cores e acabamentos maravilhosos e eu fiquei totalmente apaixonada por esse esmalte aqui, tá? Eu queria ficar tirando e botando de novo na época que eu usei, porque eu achei muito lindo de mais da conta. Depois, outra marca nova que eu testei foi a Vanessa Molina, achei a qualidade dos esmaltes excelente, já fiz compras novas da Vanessa, tanto na SOS quanto na própria loja da Vanessa, vou deixar linkado aqui para vocês nos cards a resenha que eu fiz desse esmalte aqui, eu fiz uma resenha dele, ele chama Send My Love, é maravilhoso, tá? Lindo, 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 lindo. Também não fiz resenha da compra que eu fiz diretamente com a Vanessa ainda, mas eu vou fazer assim que eu tiver tempo, o negócio tá corrido por aqui, tá? Mas eu vou fazer. Também tem esse aqui que foi o mais recente que eu usei da Vanessa Molina, das compras mais recentes que eu fiz dela, se chama Esmeralda, é um verde lindíssimo, que carimba e esmalta perfeitamente, tá? É maravilhoso esse esmalte. Também vou deixar a resenha aqui nos cards para vocês, porque tem resenha dele sozinho lá no canal, aqui no canal, né? Então, vou deixar para vocês a resenha dele. Depois, de farmácia, o que eu usei de novidade foi Muriel, tá? Esse aqui é da coleção Entre Migas, Entre Migas, e se chama Sempre Juntas, tá nesse vaso aqui, porque o meu vasinho quebrou, tá? O meu vidrinho quebrou, e na primeira impressão da marca não foi muito boa, não gostei, aí as meninas falaram lá no Instagram, porque eu postei no Instagram, né? E as meninas falaram que talvez fosse porque o meu frasco já tivesse danificado, e por isso que eu não gostei da textura e tal. Eu guardei aqui o restinho do esmalte, e depois disso eu comprei, eu achei algum, quando eu fui visitar minha mãe, eu achei dessa marca na farmácia, na perfumaria, e comprei mais uns dois, eu acho, da marca, mas ainda não tive coragem de testar, tá? Tô com medo de me decepcionar, porque todo mundo ama a marca, né? Todo mundo que eu já conversei, que eu já testou, ama. Então, eu fiquei com um pouco de medo de me decepcionar, mas, bom, já que as meninas que entendem do assunto falaram que é bom, eu comprei mais dois e vou testar pra vocês, também assim que eu tiver tempo, tá, gente? Porque o negócio aqui tá tenso. Depois daqueles ali, eu comprei esses dois aqui, são importados, eu comprei num desapego, tá? Esse aqui chama A England, é a marca, né? Chama A England, é uma marca inglesinha, tem uns esmaltes muito, 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 muito lindos, tá? Esse aqui se chama assim, o nome é esse, não sei falar o nome, tá, gente? Aqui, ó, é feito no Reino Unido, tá? Eu não sei falar esse nome, mas, enfim. O esmalte, a consistência é boa, eu não gostei muito do acabamento, tá? Achei o acabamento dele assim, meio... né? Ele manchou bastante as minhas unhas, mesmo usando base, manchou bastante as minhas unhas, tá? Então, não achei lá grandes coisas, não. Mas, ainda não desisti da marca, pretendo testar outras coisas, porque todo mundo que usa ama essa marca, então... É... Pretendo testar outras coisas, tá? E depois eu testei um S. Não tô achando o nome dele. Your Heart or Mine, tá? Testei esse S aqui, que eu também comprei num desapego. Não achei lá grandes coisas, tá? Ele tava já bem usadinho, assim, bem usadinho. Já tava usadinho, então, eu não sei se foi mudando a textura dele, mas eu não achei grande coisa, sim. Não foi difícil de aplicar, não demorou de secar, nada disso. Eu só não achei nada demais, assim, pelo preço que uma S custa, né? Porque a última vez que eu usei, uma S tava quase 40 reais, então... É... Não achei nada demais, não achei um acabamento excelente, não achei nada... É... Demais. Prefiro um milhão de vezes comprar um esmalte, desculpem, artesanal, do que comprar um S. Não achei, não vi nada de extraordinário, não. Tá? E depois desses aqui, eu trouxe pra vocês essas quatro marquinhas, que eu testei formulação nova. Essas três marquinhas, no caso, né? Que eu testei formulações novas, tá? É... Eudora, eu tenho alguns Eudora da época, que era aquele vidrinho redondo, igual o da Boticário. E eu já era apaixonada, tá? Já tinha cobertura excelente, secagem rápida e tal. Aí, quando eu resolvi começar a trabalhar com revenda de produtos de beleza, eu fui na Eudora, porque é o que eu mais gosto, assim, dos produtos, né? Que eu acho os produtos legais, num preço bacana. Então, eu fui de Eudora, né? E aí, logicamente, que é a viciada que comprou esmaltes pra testar. E eu tô totalmente apaixonada, tá? Eu já comprei quase todos os que tem disponível. Porque, né? A gente é assim. Eu fui comprando aos poucos, logicamente, né? E pegando nas promoções. Não paguei preço cheio, mas eu tô apaixonada pela qualidade, tá? Esse aqui, por exemplo, ele cobre com uma camada. Ele fica perfeito com uma camada. Eu passo duas pra melhorar a duração. Mas ele fica perfeito, perfeito, perfeito com uma camada. Aí, esse aqui tá lá no meu Instagram. Tem videozinho dele, tem aplicação, tem neoart com ele. Então, tem bastante fotinho lá pra vocês verem. Ele é um pink maravilhoso, fechado, assim, puxado pro magenta, né? Aqui ele chama fúcsia. Então, fúcsia esplendoroso. Esse aqui é lindo demais, tá? A maioria dos que eu já testei são assim. Eles cobrem bastante bem com uma camada. E duram morrores nas unhas. Então, gostei bastante da fórmula nova. Eu já gostava da antiga. Mas a fórmula nova tem esse acabamento em gel, né? Então, ele brilha demais da conta. E eu tô apaixonada. Depois eu testei a Avon Color Trend, a fórmula nova, né? Hipoalergênica. Gostei bastante da fórmula. Eu já gostava da fórmula antiga. Tinha bastante gente que tinha problema com a fórmula antiga. Eu nunca tive problema, tá? Sempre durou bastante nas minhas unhas. Agora, o pincelzinho dele tá um pouquinho mais larguinho, né? Um pouquinho melhor de aplicar. É um pincel flat. Então, eu gostei bastante da fórmula nova. Além do ponto positivo que é a hipoalergênica, né? Eu adoro também a hipoalergênica, tá gente? Aliás, desses esmaltes aqui, o único que eu acho que não é hipoalergênico é esse aqui da Muriel. Que eu acho que não é. Mas o restante todos eles são. Tá? Então, é a Avon Color Trend. Gostei bastante da formulazinha nova. Achei que secou rápido, achei que cobriu bem. Esse aqui, apesar de ser esse azulzão, não manchou as minhas unhas. Então, gostei bastante. E depois, o Latica. Eu tenho bastante Latica da época que era aquele vidrinho redondinho. Inclusive, o meu roxo favorito é da Latica. É um roxinho assim, tristezinho, cinzentado. Com umas partículazinhas prateadas. Ele é maravilhoso, é lindo. Mas é da época que era o vidrinho redondo. Aí, a Latica lançou esses vidrinhos retangulares e decoradinhos, né? E eu fiquei louca nos vidrinhos. Fui lá e comprei um monte. Tá? E o mais recente que eu usei foi esse aqui. Não, foi o mais recente. Depois eu já usei um marronzinho. Mas, enfim. Foi o que eu achei mais fácil. Foi esse aqui. Esse aqui é o Planet. Ele veio lá da minha parceria com a SOS Esmaltólatras. E tem lá. Tá lá no meu Instagram, tá, gente? Esse aqui. Tem videozinho aplicando ele. Tem videozinho... Tem fotinho com ele nas unhas. Tem decoração. Eu carimbei em cima dele. Ficou lindíssima, carimbada. Então, tudo tem lá no meu Instagram, tá? E esse aqui é um glitterzinho também novo da marca. É o Silver Star. Que eu também já apliquei. E eu acho que esse aqui eu apliquei por cima do marrom. Que eu usei mais recente. Tá? Esse aqui eu usei por cima... Isso mesmo. Esse aqui eu usei por cima do marromzinho. Por isso que eles estão tão acessíveis. Então, eu gostei bastante da fórmula nova. Tá? Cobertura boa. Secagem rápida. Os glitters cobrem... Os três glitters que eu comprei dessa linha aqui. Eles cobrem sozinhos, tá? Com três camadas, eles cobrem sozinhos. Então, eu achei muito bom. A secagem, a cobertura e tudo mais. O meu único porém dos esmaltes da Latika é que eles não são hipoalergênicos. Infelizmente, ainda não são. Eu gostaria que fosse. Tá certo? Então, essas são as marcas ou fórmulas novas que eu testei esse ano. Como eu falei pra vocês, não foi muita coisa, porque esse ano eu tentei evitar de ficar comprando coisa de farmácia, assim, coisa cremoso, metálico, esmalte mais comum, né? Eu tentei focar em comprar esmaltes artesanais. Se vocês forem ver as minhas comprinhas, basicamente foram de esmaltes artesanais esse ano. Eu quis dar esse, sei lá, esse enfoque, né? Porque são os que eu tenho mais gostado, né? Os esmaltes artesanais, os que eu tenho mais gostado. Então, eu quis focar, né? E aproveitei a oportunidade do desapego pra comprar algumas coisas novas. E o restante foi vindo, assim, aos poucos, né? Das outras marcas que eu fui gostar desse aqui. Porque eu achei uma viagem, achei bonitinho o vidro, todo mundo fala bem. Então, foi isso, tá? Era isso que eu tinha pra hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui embaixo, nos comentários, que marca que você testou esse ano e gostou. Que você acha que eu devia testar também, trazer aqui no canal. Quem sabe, né? Se eu ainda não testei, eu procuro e testo pra vocês e conto aqui o que eu acho, tá? Eu queria mostrar essa money. Eu fiz pra outubro, pra novembro azul, tô bem com outubro rosa na cabeça. Eu fiz já pro novembro azul, tá? Quando esse vídeo sair no canal, provavelmente ela vai estar lá no Insta. Então, vocês deem uma olhadinha lá. Eu gravei um tutorialzinho rápido. Mostrando como que eu fiz, tá? Ela não é pra nenhum combinadinho, não. Todos os combinadinhos desse mês pediram esmaltações lisas. Então, eu tô aproveitando as esmaltações lisas de base e fazendo neoart. Então, vai ter bastante azul esse mês lá no Insta. Espero que vocês assistam e gostem. Aqui também vai ter azul, viu, gente? Vai ter vídeo especial com dez azuis favoritos do momento. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Divulga esse vídeo pras pessoas que você conhece que gostam do tema, né? De esmaltes, esmaltações, cuidados com as unhas, neoart. E eu espero vocês no próximo sábado, tá joia? Um beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.